Pessoal, saudações a todos. Eu me chamo Carlos Alberto, sou do canal Colocando Verde em Nossas Vidas. Hoje, mais um vídeo para vocês com mais algumas imagens das praias da minha cidade, das mediações, no litoral norte. Hoje aqui, Praia da Baleia. Mas, pessoal, hoje nós vamos falar sobre plantas. E nada melhor do que falar sobre plantas mostrando todo esse verde que nos cerca. Bom, pessoal, hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre o desenvolvimento do experimento que eu fiz aqui com vocês, onde eu fiz um primeiro vídeo. Então, hoje nós vamos passar a segunda parte para ver como é que está o andamento dessas plantas. Se já gostaram do tema, se inscrevam no nosso canal, tá bom? Deixem aquele like, compartilhem com os amigos, muito importante. Deixem seus comentários que eu gosto de responder a todos. Cliquem no sininho de notificações e bora para o vídeo. Uma boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos estar aqui para mais um vídeo, como eu falei para vocês, na apresentação do vídeo. Eu espero realmente que seja um vídeo rápido. É um vídeo de atualização muito rápida. Onde que eu venho mostrar para vocês a continuação daquele vídeo, onde que eu ia fazer uma experiência, um experimento com suculentas para formar tipo um arvoreto. Eu peguei uma graptopetalum francesco balde e uma graptopetalum paraguaiense. Então, eu vou passar aqui para vocês como está o andamento dessas plantas, tá bom, gente? Aqui é o seguinte. Essa é a francesco balde. Vocês podem notar, as duas estão todas amarradinhas. A francesco balde já deu muitas mudas. Como vocês sabem, a minha intenção é fazer esta parte de cima, engrossar o caule e essas daqui eu vou retirar todas. Tá certo? Essa é a francesco balde. E para a minha enorme curiosidade, eu tenho a francesco balde há 3, 4 anos, tenho a graptopetalum paraguaiense há 3, 4 anos, e nunca me deu flores. A natureza é algo realmente incrível, né? E, como vocês podem notar, olha o que está vindo aqui, ó. Uma haste floral, sendo que lá nos vasos, da onde que eu tirei as mudas, eu nunca vi haste floral da minha graptopetalum francesco balde. E aqui, ela só com esse toquinho, que eu estou falando para vocês aqui, essas de baixo eu vou tirar, porque eu quero que o caule engrosse. Vou tirar também essas duas da base apical aqui, ó. Que é para o quê? Para ela não continuar crescendo para cima e começar a fortalecer essas mudinhas aqui. Para fazer o quê? Como eu falei para vocês, ela engrossar o caule e se tornar tipo um arvoredo. É um experimento que eu quero fazer. E a graptopetalum paraguaiense, que é tão rica em dar mudas, vocês podem ver, não deu nenhuma muda até agora, o que está me deixando impressionado. Eu pensei que ela ia encher mais do que a francesco balde e, para o meu espanto, ela está desse jeito. Não saiu muda nenhuma. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Eu vou tirar as duas de cima ali do centro, da base apical, para ver se ela começa a sair mudinhas por aqui. Eu vou deixar aqui o link do vídeo e a capa do vídeo, onde que eu fiz esse experimento. Logicamente, quando elas vão dando modificações, eu vou mostrando tudo para vocês. Esta muda aqui, ela já tinha, eu tinha deixado, mas eu acho que eu também vou retirar, porque ela vai roubar força da planta. O que eu quero é esta parte aqui, como eu expliquei para vocês, e esta daqui. A francesco balde estava bem torta, vocês lembram, ela está bem certinha, fui acertando, acertando. Bom, vocês viram o vídeo aí, né? Vocês viram que elas eram todas deformadas, eu fui esperando tempo em tempo para colocar cada araminho desse, para deixar ereto, para não quebrar o caule da planta, né gente? Então, é isso aí. Então, pessoal, como eu falei para vocês, eu vou tirar todas essas mudinhas que estão aqui, ó. Eu acho que dá até para arrancar com a mão, não precisa nem ser com a espátula. Eu vou jogando elas aqui mesmo, porque elas vão se desenvolver, né? Mas, o que eu quero é, nessa planta eu não quero essas mudas. Bom, pessoal, eu vou tirando aqui, depois eu volto aqui para mostrar para vocês, ela é totalmente depelada, tá? Então, está aqui, pessoal, todas mudinhas retiradas, todas plantadas aqui em volta. A francesco balde, vou deixar essa aqui em cima, essas daqui de cima que eu quero que suba toda essa força. E aqui no centro da base apical, eu vou pegar essas mudas e vou arrancar. que eu não quero que ela se desenvolva mais aqui. Está vendo, gente, ó? Tiro. Certo? Está vendo, gente? Vocês estão pegando todo esse experimento comigo, tá? Está vendo, pessoal? Eu retirei a base apical da planta nessa muda, nessa haste, né? Está vendo? E já coloquei canela em pó para cicatrizar no intrafungos. Então, ela ficou assim, ó. Tá? Saindo as hastes florais, a haste florais eu mostro para vocês aqui. Então, é isso aí, pessoal, por hoje. Espero que tenha sido um vídeo muito, bem rápido, já está até escurecendo. Mas acho que vai dar para mostrar para vocês aqui. Então, está aqui. Eu quero que ela fortaleça isso aqui e essas mudas para cima. Tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso aí. Está escurecendo já. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no nosso canal. Cliquem no sininho de notificações. Deixem aquele like. Muito importante o like. Os comentários. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau.